Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana. Hoje eu vou mostrar aqui como trocar o sifão da pia. O sifão no meu tanque rachou e aí eu vou mostrar pra vocês como trocar. Vamos lá? Então aqui pra vocês entenderem, o meu tanque fica aqui na parte de fora da varanda do lado da cozinha. E aí eu coloquei essa cortininha pra deixar mais bonitinho e o sifão tá aqui. Aqui ó, ele tá rachado, tá vendo? Então eu vou trocar toda essa parte aqui. E a primeira coisa que você vai ter que soltar é esse encaixe aqui. Então pra isso você vai virar essa parte que eu tô mexendo no sentido anti-horário. Em seguida você vai tirar esse encaixe aqui que fica na parede. Então é só puxar, ele não é duro, então é só puxar e tirar esse encaixe. Por último, você vai soltar também essa parte que sobrou naquela primeira parte que você soltou. Então você também tira essa parte que depois você vai encaixar a parte nova do sifão. Eu comprei esse sifão, paguei mais ou menos 10 reais. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar se esse encaixe aqui é igual o seu sifão antigo. O meu é o mesmo diâmetro aqui, então eu não vou precisar mexer. Se o seu diâmetro é menor, você vai ter que cortar essa parte aqui. E aí você corta ou com uma faca ou com uma serrinha até chegar no diâmetro correto. E eu vou abrir o sifão conforme o manual de instrução. Essa parte aqui eu vou encaixar na minha parede e essa parte aqui eu vou encaixar naquela segunda parte que eu troquei. Essa borrachinha aqui você coloca nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui que você vai encaixar depois. Pra encaixar o novo sifão, a primeira parte que você encaixa é essa aqui que eu tô mostrando. Então você encaixa no lugar que sobrou, né, e vai girando ela até ela ficar dura, até ela encaixar bem, travar bem. Depois você vai colocar o sifão na parede. E aí vocês vão perceber que todo aquele passo anterior que eu fiz arrumando o sifão foi inútil. Mas tudo bem. Aqui você coloca ele de novo e arruma já no lugar corretamente. E a outra ponta você vai encaixar nessa peça que você acabou de colocar no sifão. E por último você vai testar se o seu sifão funcionou, se tá todo o encaixe certinho, se não tá pingando. Bom gente, sifão resolvido, viu como é fácil fazer essa troca? Só é meio nojento, mas é fácil de fazer. Então se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!